Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Vivi fazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai viajar para um lugar de novo, só que é surpresa o lugar, a gente não gravou antes porque era uma correria, tipo todo mundo se arrumava, todo mundo se arrumava, todo mundo fazia um monte de coisa. E aí eu vou falar para vocês depois o que é. Então bora lá! Então gente, já chegamos no hotel e eu não vim sozinha não. Eu trouxe a Isabela, a Jess Lane, a Lila e a Cecília. Minha filha! Onde será que tu vai, hein? Não sei. Bora lá conhecer? Bora! Sim gente, eu estou no hotel do Cria Amigos em Gramado, então bora conhecer. Música Cria Amigos, esse é o meu lugar. Pode imaginar, todo mundo vai brincar. Vem do nosso mundo, todos podem entrar. Aqui vamos criar tudo o que você sonhar. Vamos convidar uma curva especial. Cheia de amigos para nos acompanhar. Pedro Pudim... Gostou dessa entrada, Bibi? Olha aqui, é um portal só de Cria Amigos. Olha que máximo. é uma fofura, um marcão-cãozinho que adora uma aventura, panda-pandoca. Olha a recepção, Bibi! Que coisa mais linda! E pra terminar, a magia está no ar. Cria Amigos, esse é o meu lugar. Cria Amigos, esse é o meu lugar. Pode imaginar, todo mundo vai brincar. Cria Amigos, esse é o meu lugar. Pode imaginar, todo mundo vai brincar. Vem do nosso mundo, todos podem entrar. O que você está fazendo? Eu estou pintando aqui o coração. Cheque em coração. Olha o mano ali, olha! Vai dar três pulinhos, giro para um lado, giro para o outro e a gente vai fazer um abraço. Vamos lá então, juntos agora Vamos lá Um, dois, três Giro pra um lado Giro pro outro Um abraço e família E essa pulseira vai dar entrada ao nosso mundo Posso colocar em você? Pode E aí, Bibi, empolgada? Sabia que lá no seu quarto vai ter uma porta Que vai conseguir abrir Uma porta especialmente pra ti Sabia? Sério? Ai, que lindo E aqui a gente tem os drinks do Fernandino Especialmente pra você Ai, que lindo Que lindo Olha, Bibi Obrigada Vamos fazer o nosso brinde, então Olha aqui Opa Vamos lá conhecer o nosso mundo Então, que tá esperando por vocês Aqui tem o nosso lobby Esse espaço que vocês podem ficar Aqui tem a hora de um pudim Às quatro horas da tarde A gente tem ombro de pudim Ombro de pudim A gente vai ter um pudim de chocolate Tem pudim da receita da Tia Mel Ai, que delícia É o nosso pudim Aqui tem o nosso espaço de criativos Você pode ficar aqui se você quiser, tá bom? A gente tem a amigusa Maria A gente vai ter a amigusa Yasmin Elas vão estar aqui A Maria tá lá Elas vão estar aqui pra brincar contigo, tá? Olha que legal, Bibi Que massa Ai, que bonitinho Aqui é o nosso lobby party Que você está nas 11h até as 10h também Ele vai ter drinks do Fernandino Tem drinks com álcool também Que legal, olha E aqui tem um suelho molhado Ele está nas 9h até as 10h De 40cm para as nossas crianças pequenas Ai, que legal Para as crianças grandes A gente vai já com um pouco Olha, filha A Maggie O nome da sua é outra, né? Meu Deus Sai do elevador Olha aqui Vai, Bibi Vai você Meu Deus Vem, Pepe Que legal 109 Vamos Bora, bora, bora Ai, tá um pouquinho escuro Ai, olhou o arco-íris A Dália passou a pulseirinha 109, peraí, peraí, peraí É que tá muito escuro Vai Vai Não, é aqui, ó Essa parte maiorzinha Isso Abriu, agora a Dália Mano, ajuda, mano Vai Uou Que legal Ai, olha aqui O sabonete líquido Olha o aroma de cria-amigos Aqui também E agora E agora Agora Ah, que legal Meu Deus Que máximo Olha as camas Olha Olha as camas Deixa eu mostrar aqui, ó Onde a Bibi vai dormir Olha que coisa mais linda Agora onde o Mano vai dormir Olha isso daqui Olha isso daqui, gente Deixa eu ver Ai, que lindo Olha que lindo A cama Deixa eu ver Ai, olha as boas-vindas Nicolás e família Olha aqui, ó Olha que máximo Vamos abrir aqui Olha, Bibi Que bom que vocês chegaram Estamos muito felizes Em receber vocês aqui Deixamos um diário Para compartilharem Todas as alegrias vividas Juntos Que todos os momentos Sejam de muito Muita cor E ação Abraço de urso Pedro Pudim Olha, filha Gente, olha o que tem Olha atrás Que lindo É a sua portinha Ai, uma porta mágica É a sua portinha E das suas filhas Ai, que máximo Ó, olha o banheiro Meu Deus O banheiro Que coisa mais linda Olha Ai, o shampoo Isso aqui também Deixa eu abrir Olha aqui, ó Tudo temático Olha aqui Olha aqui Olha que legal Eles fizeram um diário Nosso diário no mundo Ó Para a gente deixar As recordações Olha que legal Com adesivos Fazer desenho Tem atividades Olha que coisa mais linda Ó Várias atividades Ó E esses mafarrões Lindos e maravilhosos E a cartinha Que eu já li pra vocês Que é linda Ah, é a Lili O papai lembrou O nome personalizado ali Olá, Luciane Eles lembram de todos Os mínimos detalhes Ó Pensam em tudo Ué, a Bibi não veio Ué, cadê a Bibi? Oi, gente Porta mágica Que abre com a pulseira Mostra a pulseira aqui, ó Mostra a pulseira, Bibi Peraí Dá um pouco de estudo Vamos lá Agora vai Olha que lindo Olha Dizem muito Então, gente A Bibi vai seguir Dizem muito Um cãozinho que adora Uma aventura Banda, bandoca Um grande coração Fernandino, sábio e brincalhão E pra terminar A magia está no ar Une, brilha, encanta Com seu jeito de brilhar Cria amigos Este é o meu lugar Pode imaginar O que que tá fazendo, Pim? Não, tá O que que tá fazendo, Pim? Cria amigos Este é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai gritar Cria amigos Este é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai gritar Vem do nosso mundo Todos podem entrar Aqui vamos Pessoal Eu sou Latia Mel Meu filho Chamam de Beliça Mel O que vocês sentirem mais à vontade E este é o meu grande amigo Pedro Pudim A gente já sabe por que Ele também chama de Pedro Pudim Eu acho que às vezes acaba comendo um pouquinho mais Isso acontece Que só gostou Pedro A gente tem que contar pra eles Como é que eu gosto de um admirável e maravilhoso Pudim Você pode me ajudar muito bem Mas antes eu vou ter que saber o modo de uma pessoa Que coisa não é Porque é tanto pra gente Vamos começar Você Ana, Pedro Pedro Oh Pedro Mais uma Quem quer Pudim Levanta a mão Quem quer Pudim Levanta a mão E levanta o pé Quem quer Pudim Levanta as suas mãos Levanta os pés E dá um grito É eu Muito bem Vocês esperam que eu e o Pedro Vamos lá no nosso Pudim Muito bem Olha só Vamos começar então Hoje eu e o Pedro Resolvemos fazer o nosso Pudim Tradicional Não é Pedro? Vamos começar então Então gente Estamos no Pudim E agora vamos nos divertir muito Oi gente Eu já acordei E agora a gente vai pro café da manhã E tem um show muito legal Então a gente não pode se atrasar Então bora se divertir também Agora vamos nos divertir muito Cone e te me encanta Com seu jeito de brilhar Cria amigos Esse é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai brincar Todo mundo vai brincar Cria amigos Esse é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai brincar Vem do nosso mundo Todos podem entrar Aqui vamos criar Tudo que você sonhar Vamos convidar Uma curva especial Uma curva especial Cheia de amigos Para nos acompanhar Pedro Pudim O cinho mais doce Muitas alegrias vai te dar A ovelha Meg É uma fofura Um marcão Cãozinho Que adora Uma aventura Banda Bandoca Um grande coração Fernandino Sabe brincalhão E pra terminar A magia está no ar Cone e te me encanta Com seu jeito de brilhar Cria amigos Esse é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai brincar Cria amigos Esse é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai brincar Aqui no nosso mundo A imaginação despertou O nosso tubinho Já está pronto Bons amigos E sempre aqui Sem contão Na voz de Péu Calera, calera Eu sou feliz Eu tive uma ideia Isso sempre faz alguém sorrir Nós todos acreditamos No poder da imaginação No limite de idade Pra quem sonha com o coração Que bom é ter amigos Que estão sempre com você E sorrir Nós nos reunimos Todas as partes Na casa da tia Mel A tia do J Vincamos a parte 3 E seu quintal enorme Transformamos espaço Num clube secreto Que fica na floresta de mel A floresta da casa da tia Mel A tia é o Brasil A imaginação E a cada novo desafio Nós vencemos A liga É a fita Eu vou querer um desse Pode? Sempre haverá um tempo Um desenho Um vento a sofrer A gente vai neste clubinho Sempre terá um amigo A te esperar Que bom é ter amigos Que estão sempre com você Bem-vindos ao nosso clubinho É um prazer os receber Contra amigos Fazem bem pro coração É ter alguém Pra segurar a mão E amigos É Uhul Aqui é uma unicórnio E essa Que chama Isabela Pera É o meu nome também Tu tem o Alce Como é que é o nome da Alce? A Alce é Jessy Lane Jessy Lane Que legal E a ursinha? A Lila Olha que legal A parede que eles estão construindo Mais uma parte do hotel E dá pra pintar Né Bi? Olha a Bi fazendo uma estela bem linda Então gente Agora eu vou fazer a maquina O que é que tu vai pegar aqui? Eu vou pegar Brigadeiro Então tá Então vai lá Vai Agora pegou 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 Não mexe Não A gente tem que forrar Pegou? Pegou E agora? E agora Bi Ué Opa E agora? Pera aí Deixa eu ver Muito bem Como que abre? Aqui Devagar Mostra aqui Peguei É preto Do jeito que eu gosto Vou pegar o papelzinho do chão Isso aí Vamos lá É brigadeiro amor Não é? É É Mas eu vou pegar o gatinho Ai que lindo Mostra aí Tchutchu Agora vamos comer Muito bom Gente Hoje é meu último dia no hotel E agora nós vamos pro café da manhã E eu não vou pro café da manhã Só com a minha não Eu vou com minhas cria-amigas Eu vou com a Isabela Vou com a Lila Vou com a Cecília Ela também fala Ixi Como é que vai conseguir segurar? E eu também vou com a Gerson Bora lá? Bora lá Muitas alegrias vai te dar A ovelha Maggie é uma fofura Um marcão cãozinho que adora uma aventura Anda, pandoca, um grande coração Fernandinho sabe brincalhão Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bom? Gente, mas tá muito silencioso por aqui, não é? Eu acho que precisamos colocar uma musiquinha Ai que lindo Tempinho da minha sozinha Aqui todos bem servidos são Me chamam Tia Mel Ou Tia Melissa Cada prato passa em minhas mãos Quando passo o meu budinho Meu sobrinho Vem me apreciar Pra o melhor ingrediente Para a flor Não há dúvidas que é o amor Hoje, qual será a nossa receita? Hum, fome não, Pedro? Hum, fome não, Pedro Deixa eu ver, me empresta aqui Hum, cupcake Ai, Pedro Eu preciso da ajuda dos amigursos Por favor Cupcake é uma delícia Eu quero ver vocês todos aprender a fazer o delicioso cupcake Cupcake Vamos lá? Vamos provar Cinco É como o vasco mais gostoso Experimental É pra ele que o moço disse que ele comeu todo pão de queijo Bom dia Bom dia Como é que é o nome dessa moça? Ana Beatriz Ana Beatriz E você tá fazendo o que? Tô fazendo o que? O queijão O queijão Que saudável É Muito bem Eu quero ver depois você fazer esse cupcake E a gente vai passar aqui pra dar uma nota Hum Ai, ai, ai Eu quero ver, hein Bom café Obrigado A gente já comi o meu misto quente E agora vamos fazer o bolinho Olha como ele é bonitinho Olha, primeiro a gente tem que botar a cobertura, né? Então, gente, agora eu vou botar a cobertura Botar muita, né? Eu gostei, fogo Então, gente, agora eu vou tirar isso daqui, ó Vou deixar bem no cantinho E eu vou pegar a colher Que eu vou mexer Bonitinho Se ficar feio A moça, ela diz que vai ficar tudo bonito Então Cada um do seu jeitinho É o que diz a música Cada um do seu jeitinho Então, gente, agora Já que eu já botei isso daqui Eu vou botar M Eu falei assim Porque eu gosto muito de M&M Eu não vou derrubar tudo de uma vez Porque não vai cair E vai ter pouco M&M Ó, ficou canalizado o café aqui pra beber Olha, já botei os M&M e agora Por mim, agora é a parte mais legal Vamos comer Muito bom Aqui, ó Vai colocar seu coração aqui Vai deixar um pedacinho teu aqui no nosso município E não só tá nesse dia que for voltar Aí aqui a gente tem um presente pra vocês Pra vocês lembrarem da gente sempre, tá? Ai, que legal, filha! Vamos ver o que tem no presente? Ai, que os cookies! Ai, que legal Que a mãe vê aqui Ai, que legal Tem todinho E a aguinha Olha que lindo Gente, eu tô com a Tia Mel e com o Pedro Pudim Já acabamos o vídeo Deixa seu like e se inscreve no canal se vocês gostaram Beijos no parque! Tia Mel, Pedro Pudim, fica então Vamos fazer o convite pro pessoal vir aqui no hotel? Com certeza, a gente tá convidando todos vocês para virem aqui no Mundo Cria Amigos E esperamos por vocês Beijinhos e mel Tchau! 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 Cria Amigos Este é o meu lugar Pode imaginar Todo mundo vai ficar Vendo o nosso mundo Todos podem usar Aqui vamos criar Tudo o que você sonhar Vamos convidar Uma turma especial Cheia de amigos para nos acompanhar Pedro Pudim, ursinho mais doce Muitas alegrias vai te dar A ovelha Maggie é uma fofura Um marcão-cãozinho que adora uma aventura Banda, bandoca, um grande coração Fernandinho sabe brincalhão E pra terminar a magia está no ar Une, brilho e canta com seu jeito de brilhar Cria amigos, esse é o meu lugar Pode imaginar, todo mundo vai brincar Cria amigos, esse é o meu lugar Pode imaginar, todo mundo vai brincar Cria amigos, esse é o meu lugar